Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Grêmio? Nesse vídeo de atualizar as últimas do Tricolor como sempre. Mas antes eu tenho o recado da galera do Aposta Ganha. A Black Friday chegou com a galera do Aposta. E se tu ainda não te inscreveu pelo JB, tá na hora de fazer isso. Sabe por quê? Indo aqui embaixo, ou no grupo do Telegram, ou no grupo do WhatsApp, tu vai, ao chegar lá e cadastrar o nosso grupo, entrar no nosso grupo, além de ficar bem informado, porque a gente sempre troca ideia por lá, tu tem a possibilidade de ganhar uma bonificação de 5 pilinhas. Indo pelo meu caminho por lá, no WhatsApp ou no Telegram, é só escolher, tu tem os teus 5 garantidos. É só fazer o cadastro e não tem nada de mais. Só que nesta Black Friday, simplesmente fazendo o cadastro, usando o código JB15 e colocando 15, 15, 15inho, né? Não é nada tão absurdo assim. Fazendo o depósito de 15, isso é opcional, tu ganha 150% a mais do que tu colocou. É basicamente, vou arredondar os valores aqui, bota 15 e tu ganha mais R$22,00, além dos 15 que tu colocou e ainda tem o meu 5. Fica bem interessante pra tu começar lá a brincar e se divertir com a galera do Aposta. Tá querendo? Aqui embaixo tem na descrição do vídeo todo o caminho. Gente, vamos lá. Nathan Fernandes foi oficializado como o jogador do elenco profissional do Grêmio. Aí você tá dizendo, tá, mas o cara já tava, já tava treinando. Pois é. Mas detalhe que quando se falou nisso, antes o Grêmio falou, não, não tá fixado ainda, calma. De repente ele baixa e tal. Mas agora tá. Já foi pro site e tudo mais. Atacante de 18 anos, multa de 60 milhões de euros, contrato longo. Tá tudo certo, tudo garantido. O cara vai agora ter mais oportunidades no principal, cumpre essa reta final de brasileiro e depois volta já pra pré-temporada. Joga muita bola, tem tudo pra ter futuro com a camisa do clube. Quem provavelmente, ou tem chance na verdade de não ter, é o zagueiro Bruno Alves. Aos 32 anos, contrato somente até dezembro. Ele veio do São Paulo, já é do Grêmio, ficaria livre no mercado em dezembro. Mas existe uma informação circulando o seguinte. Dizendo que o Grêmio pode não renovar o contrato do Bruno Alves se ele continuar como está. A informação até partiu do Diogo Rossi, meu parceiro de Bandeirantes, e que ainda segue lá fazendo seu trabalho. No canal do YouTube dele, ele tem uma informação. Que o Bruno Alves, hoje, é um zagueiro com um salário elevado pra quem é reserva. E pelo fato dele ter sido reserva, por conta do Jeromel, do Kahneman e tal, embora o reserva que tá sendo bastante utilizado, o Grêmio diz, olha, pelas condições atuais, é improvável que eu renove o contrato com ele. Se ele reduzir, se ele aceitar renegociar o salário, aí tem possibilidade. Mas atualmente, nas condições atuais, é improvável. Lembrando, ele veio do São Paulo, numa condição, primeiro, pra jogar a Série B, e depois, como titular, e foi titular, porque o Grêmio ali já sabia, né, que teria dificuldade com o Walter Kahneman, e foi interessante a participação dele na B. Esse ano, ele também foi, dá pra se dizer assim, protagonista, sempre no time, estava sempre sendo utilizado. Mas o Grêmio agora tem o Rodrigo ali, o Grêmio agora espera que o Jeromel vai estar recuperado pra próxima temporada, o Kahneman jogou, tem o Gustavo Martins vindo e tal. E vamos lá, o Bruno Alves também não performou tão bem assim pra merecer um salário patamar titular. E a informação que vem do Grêmio é, olha, hoje, a renovação dele não está nem perto de ser confirmada, de ser, vamos dizer assim, garantida. Outro jogador que foi falado é Funes Mori, o centroavante. Tu vai dizer, mas tá, por que é tão específico? Porque tem dois Funes Mori, um zagueiro e um centroavante. O zagueiro joga no River, rodou o mundo, voltou pro River. E o Funes Mori centroavante é um jogador de 32 anos que é gêmeo do Ramiro Funes Mori que joga lá no River Plate. Gêmeo não, é gêmeo. Os dois são irmãos, gêmeos. Portanto, os dois têm 32 anos. E, consequentemente, nasceram no mesmo dia. O Funes Mori, centroavante, 32 anos, 1,80... Eu tinha anotado aqui, ó. 1,86. Tem 14 jogos, 6 gols, 2 assistências pelo Monterrey do México. E a informação que tem é que o nome dele foi oferecido ao Grêmio. Oferecido há dois meses. Mas esse nome voltou a circular agora. Recentemente eu vi que o Pfeiffer deu a informação. O Bagé me passou no debate raiz. Debate raiz, um pouquinho antes do meio-dia, até um pouquinho depois da uma. O Bagé me disse, olha, voltou a esquentar esse nome, voltou à possibilidade do Ramiro... Do Ramiro não, Ramiro é o Zagueiro. Esqueci o primeiro nome dele. Do Funes Mori centroavante ser contratado pelo Grêmio. Mas a real é a seguinte. O nome dele foi oferecido, a direção até gostou, colocou numa lista de espera, mas não está negociando. Fala-se que, para liberá-lo antecipadamente, o Monterrey quer 2 milhões de dólares. O contrato dele é só até metade de 2024. Então, né, não tem muito jogo de cintura aí o time mexicano. Mas anota esse nome. Agora, gente, vai começar um monte de... Existe a possibilidade pra cá, pra lá e tudo mais. É que sempre que é normal nessa situação de virada, de temporada, é de serem falados. Beleza? Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo pra ver mais vídeos. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.